Música Um levantamento divulgado pela Transur, que é a associação que reúne as empresas de transporte público em Campinas, mostra que nos três primeiros meses do ano, os custos dos danos causados por vândalos que depredam os ônibus na cidade passaram de 320 mil reais. As empresas não são as únicas a arcarem com os prejuízos. Quando a tarifa é reajustada, esse valor também é usado no cúmpito do cálculo da tarifa, ou seja, a tarifa podia ser um pouco mais baixa se nós não tivéssemos tantos casos de vandalismo quanto nós temos em Campinas. São em média cinco casos por dia de carros com bancos rasgados, lataria pichada, lacres de emergência, câmeras de segurança e alçapões danificados, além de mais de 30 casos de vidros apedrejados ou quebrados. Em Campinas, quando nós tínhamos carnaval de rua, nós tínhamos uma grande quantidade de casos. E quando nós temos também jogos de futebol, também o número de carros vandalizados cresce. Hoje, em Campinas, de uma forma geral, principalmente os ônibus que circulam em alguns bairros da periferia e linhas que atendem estudantes e escolares. Na VB3, uma das cinco concessionárias que servem a cidade, por exemplo, o custo com o reparo de alçapões, bancos danificados, lacres rompidos e vidros, passou de 80 mil reais no período de janeiro a março. O vandalismo afeta principalmente quem mais precisa do transporte, a população. Quando não são inutilizados, os ônibus precisam ser retirados das ruas para que sejam reparados. Por causa dos estragos, um carro pode ficar até três dias sem poder circular. Os danos mais comuns são cortes feitos com estilete nos tecidos dos bancos. Às vezes danificam tanto o material que você tem que substituir por completo o banco e nem sempre esse material está em estoque. Cada garagem tem um departamento só para reparo e reconstrução dos bancos. A costureira Cleide corta de 100 a 150 capas por dia só na VB3. Não, não é o suficiente. É o que eu faço por dia, mas tudo que faz ainda é pouco. Os vidros são os que mais demandam tempo. Eu tenho muito vidro na flora porque ele é colado. Uma vez que você cola o vidro, ele fica aí três, quatro horas para a secagem da cola. Quando os danos são menores, o pessoal da manutenção, ele, esse pessoal troca o vidro, troca um banco, faz uma limpeza no ônibus durante a madrugada. Porque é importante que a população entenda e saiba que uma garagem de ônibus trabalha 24 horas por dia, 365 dias por ano, inclusive aos feriados. E vandalismo é crime. Uma lei municipal de 2015, de autoria da prefeitura, prevê multas de 800 ufix às pessoas flagradas cometendo estragos nos ônibus. Quem presenciar atos de vandalismo pode fazer uma denúncia. Pode fazer uma denúncia anônima ligando para as próprias garagens ou para o 0800 014 02 04 ou ainda se comunicar com o órgão gestor do sistema de transporte de Campinas, que é a INDEC.